O Jota Júnior O Jota Júnior Primeira vez pôde jogar com televisão Pra torcida do Santos conhecê-lo Como é que foi essa experiência, já que você tá vindo pra jogar a Copa São Paulo Pra realmente ganhar a experiência Pra você, como é que foi? Pô, como que é o primeiro jogo, né? Tenho sempre aquele friozinho na barriga, né? Mas depois você dá o primeiro tapa na bola Ele vai passando Graças a Deus O meu time fez uma partida muito excelente Então é isso aí, vamos trabalhar pra ser campeão Falando em tapa, você deu um tapa pro Thiago marcar um gol Já valeu, né? Pô, valeu mesmo É o garoto Neymar Claro que aquela não era a primeira vez que Neymar impressionava Nascido em Mogi das Cruzes Foi morar em Campo Grande com dois anos Na Baixada Santista com cinco Entrou para a pequena equipe do Tumiaru Depois para a portuguesa Santista ainda no futsal Destaque nos torneios E rendeu uma bolsa na Escola Liceu São Paulo Daí para os textos de jornais Na classe fazia tudo Quando se pedia E ficava sempre na média Na média, tia Vilna Um cara diferenciado, né? Tipo assim, com certeza Quando a gente apertava Dava no pé dele que ele resolvia, né? Foi com esse status que passou pelas categorias de base do Santos E chegou ao estádio Nicolau Alayon Naquele janeiro de 2008 O primeiro gol viria em seu segundo jogo No estilo, no ângulo Estamos aqui com o Neymar, né? O sucessor de Robinho Primeiro gol na Copa São Paulo Diferente? Pô, a sensação é diferente, né? Com torcida aí, né? Essas pessoas maravilhosas aí Que é o sucessor do Santos, né? Pô, a sensação é muito grande Fazer o primeiro gol na classe de São Paulo, né? Nenhuma vez com o Neymar Entre os titulares O Santos parou nas quartas da Copinha daquele ano Mas a promessa voltou ao torneio No ano seguinte, em 2009 Com ainda mais destaque Como você viu aqui no Spot TV News O Santos deposita nos pés de um garoto As chances de conquistar pela segunda vez O título da Copinha É o caçula do grupo com 16 anos Só que é brincadeira Mas eu falo pra ele Na hora do vamos ver ele resolve também Neymar da Silva Santos Júnior Este é o nome da esperança santista na Copa São Paulo Parece um jogo que tem que jogar Tem que mostrar pra... Porque o meu sonho é jogar no profissional Então tem que mostrar primeiro na base E depois pensar no profissional Vem Neymar Na cobrança A ativa ali do Rogério Perdeu o lance Contra-ataque Vem pro Neymar Já partiu Já ganhou do zagueiro Neymar Tá na área Fribou o poleiro Vai fazer um gol Mas tu O Santos dessa vez Parava diante do Cruzeiro Nas quartas O mais importante No entanto Estava a menos de dois meses dali Tem outra novidade pro Santos Neymar está próximo